Calma, 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 não sai desse vídeo, calma aí pessoal que eu tenho uma super dica para dar para você, isso aí, uma super dica. Então pessoal, estou aqui para poder falar da plataforma chamada 1X, é isso aí, para quem não conhece essa plataforma, ela é uma plataforma de trade esportiva. Então pessoal, você que está nessa quarentena e está querendo ganhar aquele dinheirinho extra, que está querendo comprar um milkshakezinho desse, ou então você foi mandado embora e não está recebendo aquele salário, ou você está trabalhando e quer receber mais um dinheirinho extra, é isso que eu recomendo para vocês, a plataforma 1X. Então pessoal, eu vou estar deixando aí no primeiro link na descrição um link para vocês acessarem e conhecerem a melhor plataforma que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E eu vou falar para vocês, eu estou mexendo com o trade esportivo e estou me dando bem, tá ligado né? Então é isso pessoal, recomendo muito, vou deixar o primeiro link na descrição para vocês acessarem e conhecerem bem, porque eu recomendo. Então é isso, tamo junto, obrigado por ter assistido até aqui, bora lá para o vídeo, é nóis, é jo, é voo, tamo junto. Então família, exatamente, eu não troquei água ainda, porque está com sabão em pó ainda, porque eu tenho que trocar. Lembrando que eu não aguei as plantas com a água da piscina, porque não pode, tem cloro. Então, como eu não troquei ainda, e ela vai fazer espuma com certeza, e o Paulo queria trazer a Vitória para cá para experimentar, eu vou aproveitar a piscina de espuma ainda, entendeu? Se vocês quiserem deixar muito like, eu posso trazer mais outra menina para brincar. Dois meninos contra duas meninas, questão de pergunta, quem errar vai dar um passo para trás, até cair na piscina de espuma. Mas isso é claro, se vocês quiserem, então comenta aí se vocês querem, me segue na rede social Júnior Rodrigues, e deixe muito like, que é assim que vocês deixarem muito like que eu vou entender o que vocês querem, e aproveitar essa piscina de espuma antes de secar ela, botar água normal de novo. Eu vou trazer uma prima dela, Paulo, qualquer coisa, se o pessoal quiser. Menina... É a hora do pão de mar. Tá vendo, pão de mar. Oi, o cachorrinho. É, eu vou pro lado, gente. Então, família, esse... Briga com a menina, briga, menina. Ó, a mãe chegou, a mãe chegou. A mãe chegou e botou morar. Aí, tá bom, tá bom, menina, tá bom, menina. Então, família, eu não sei se a piscina ainda vai fazer espuma, porque tem uns dias em já, então não sei se o sabão ainda vai fazer aquela espuma toda, mas vamos arriscar, não é isso? Paulo, você dá as boas-vindas à piscina, pra ver se vai fazer espuma, se tem que ser que nem aquela batedeira, hum, mano. Tira aí, seduzente, vai. Ai, ai. Olha! Vai lá, vai lá. Vai, vai lá, Paulo, vai lá. Tem alguma coisa aqui do chão. Olha, tem um pouquinho de espuma. E aí, Vitória, será que vai fazer espuma? Ai, não sei. Então, já tá fazendo. Vai, Paulo, mexe. Vai lá, Manu, mar. Pedrinha, pedrinha. Oi, eu quero que a gente queria no chão. Loutinha, Loutinha. Oi. Ah, pois é que tá caindo. Tu deixou ir, Paulo. Vai lá, Vitória, vai lá. Você tem que fazer isso e mexer muito, ó. Mexer muito pra ver se vai fazer espuma. Vai. Vai, Valter, vai. Daquele jeito, vai. Isso, vai. Tá começando, tá começando. Pode bater, pode bater. Vai, vai ficar mais espuma. O que é isso? Tá pegando. Oi, tá ficando, tá ficando. Bora dar uma corrida. Bora dar uma corrida, vai bater lá. Salgado. vai beijar mesmo vai na postura correndo batendo O que é que tá achando? Tá sentindo a roupa? Não Eu vou sair pelo outro lado Olha o palo Mostra o palo Eu abri o outro Ela tá coisando, tá te mostrando Não, não Eu abri o outro pra estar Como é? Uma moelinha Manda abrir o outro pra estar Vamos lá vai Sai Eu abri o outro Lá vai Vai, brinca aí Bola aqui fazer o gol Bola Jola de cabeça Bola aqui fazer o gol Vou brincar de bola Joga De bola não Joga É de bola, mas aquela Errou Furou, furou, furou Furou Eita, furou de novo Vai Eu tenho que ficar com a moda Vai brincar de bola com ela, é? É Vamos pegar a bola Dá a licença Fumilhado Tirou Vai, brinca com ela Bola também Não visou Vai, joga pra ela Fala Olha Só me pegue O que é que eu pegue? Vai Bora passar o corrido Quem pega a bola? Bora Bora passar o corrido Quem pega a bola? Tá mais de novo Não, bora passar o corrido Sai, niga Olha a fatinha dela Deixa a bola Olha a fatinha Segura Sai, vamo ver Sai, niga Sai, niga Sai, niga Sai, niga Sai, niga Bora, pôr Corrida, bora Sai, sai Quem pega a bola, pôr Sai Chameu, pôr Joga Uma fuma Vai bater no teu corpo O que é, Vitória? Gostou? Gostei, a primeira sensação Boteu um pouco Peraí, silêncio, Valdemar Como é? A primeira sensação Foi boa Foi boa? Primeira vez, né? É, primeira vez E aí, Valdemar? A bola bateu no lugar Como é? Afundei a bola A bola voltou E bateu no lugar Esse é o vídeo, família Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Deixa bastante like E é isso Eu não vou dessa vez Porque eu tenho que postar um vídeo nesse tanto pra vocês E é isso Tamo junto É nóis Se quiserem a brincadeira de errou Dá um passo pra trás Deixa bastante like É isso, família Valeu Fica agora com as crianças brincando Joga a bola pra lá, Valdemar Me deram um chute aqui Joga pra lá Eu sou o premito pela sociedade Me deram um bicu Eu sou o premito pela sociedade Eu peguei Bora, joga pra lá Joga pra lá, porém, ó Vai Olha, Vitória Não tem nada Eu cansei Eu cansei Cansou? Cansei Rápido assim? Tá Ela sempre é pá E aí, vai secar ou vai só descansar e entrar de novo? Eu vou secar Vai secar? Ah, tá tomando sozinha, hein, Mary? É, porque eu tô com preguiça pra lá não tá Tá frio? Não Tá não? Quando eu entro na piscina, eu falo assim Ah, sim Beleza Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 dois